Os resultados apontam que o serviço de turismo foi o mais prejudicado em Tefé. Os hotéis estão sem receber novos hóspedes desde o começo da pandemia no Estado. Durante esses três meses, realmente está prejudicando muita gente. O movimento caiu bastante. O poder público tenta reverter os estragos provocados na economia do município. Então, por meio dessa pesquisa que nós realizamos no final do mês de maio, que a gente pôde perceber que mais de 95% dos que compõem a cadeia produtiva do turismo foram afetados. Então, o que a gente vai fazer? Por meio desse estudo que a gente fez, a gente vai viabilizar, vai montar um plano emergencial para atender toda a cadeia produtiva do turismo aqui em Tefé. Empresários esperam um reaquecimento do setor a partir do mês de agosto. Até lá, o setor hoteleiro de turismo se reinventa para sobreviver em meio à pandemia.